Bom, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, pessoas que prestigiam essa sessão legislativa. Presidente, eu venho aqui hoje trazer o tema para debate dessa Assembleia Legislativa com relação às audiências públicas que nós fizemos na semana passada em três cidades iniciando em Cidrolândia e eu quero aqui agradecer a nossa prefeita Wanda Camilo, nós fizemos uma excelente audiência pública, nós tivemos também na cidade de Maracajú, quero agradecer ao prefeito Calderan que não mediu esforços para que nós fizéssemos uma excelente discussão na cidade, nós tivemos também uma visita ao distrito de Itaúm no município de Dourados, quero agradecer ao prefeito Alan Guedes e finalmente na sexta-feira passada nós fizemos um debate, uma audiência pública na cidade de Ponta Porã, muito prestigiada, inclusive com a ajuda do nosso prefeito Eduardo Campos, que ajudou nessa mobilização fazendo dessa audiência um evento internacional, porque nós tivemos também a presença de dois governadores do Paraguai, a governadora de Concepcion, a Zulma, e também tivemos o governador do departamento de Amambai, além de uma senadora do Paraguai. Qual foi o tema dessas audiências na semana passada? Nós debatemos esse que nós estamos chamando que é o movimento pela volta da ferrovia, porque esse é um assunto que tem sido tratado de maneira negligente pelo governo federal há muitos e muitos anos. O Brasil amaga o fato de nós termos desmontado essa ferrovia que historicamente serviu ao Estado do Mato Grosso do Sul desde 1905, deputado Pedro Kemp. Ou seja, então é lastimável que nós estejamos no ano de 2023 com o Brasil aumentando muito a produção de grãos, com toda essa pujança do nosso Estado do Mato Grosso do Sul na produção de soja, de milho, de cana, de celulose, e nós não tenhamos mais uma ferrovia. Então, nós fizemos três séries de audiências que culminou nesse grande debate que nós lançamos, o Movimento pela Ferrovia. E eu considero, deputado Rachó, um verdadeiro sucesso dessa nossa discussão, porque nós conquistamos também o apoio do governador Eduardo Ríder. E aqui eu quero, até como vice-líder do governo, quero parabenizá-lo pela decisão acertada do governo do Estado entrar dentro dessa briga, entendendo que esse aqui é um assunto estratégico. Então, inclusive, deputado, nós estamos com a ideia, nós lançamos um manifesto que está sendo assinado por todos os prefeitos, esses que nós mencionamos, além da classe política, os vereadores, a classe produtiva, o pessoal do agronegócio, que nós vamos entregar para o diretor-geral da NTT, o senhor Rafael Vitale, deixando claro que o Mato Grosso do Sul não vai acertar um processo de concessão da Malha Oeste sem que esteja colocado também o ramal de Campo Grande até Ponta Porã. É curioso que, quando a gente traga esse assunto à baila, exista ainda um ceticismo muito grande. Muitas vezes você fala em ferrovia, ah, mas os Estados Unidos têm 300 mil quilômetros de ferrovia, o Brasil tem menos de 30 mil, e parece que a gente está tentando reinventar a roda. Muitas pessoas falam, ah, mas não tem viabilidade a ferrovia. Mas como que não tem viabilidade a ferrovia? E nós fizemos um debate técnico. E é por isso que eu venho aqui hoje, deputado Zé Teixeira, para trazer os números. Porque quando aqueles que falam que não têm viabilidade, eu convido para analisar os números. Nós temos aqui um dado da NTT, e eu quero dizer que é profundamente falho, é profundamente inconsistente, e esse estudo da NTT está levando aos tomadores de decisão no Estado do Mato Grosso do Sul ao erro. Nós temos aqui o dado, o traçado dessa ferrovia. Verifiquem que essa ferrovia sai em Corumbá, passa por Campo Grande, vai por Três Lagoas, entra no Estado de São Paulo, passa por Bauru e termina em Mairinque. De Mairinque, ele chega até Santos. Mas esse ramal de Campo Grande até Ponta Porã não está colocado hoje na licitação. Por quê? Diz o estudo da NTT, presidente, que não haveria carga. E eu convido as pessoas que observem que ali no estudo da NTT, ele diz assim, reduzido, ramal de Campo Grande e Ponta Porã teria 0,2 milhão de TUs em 2035. O que é 0,2 milhão? 200 mil toneladas de carga. Será possível que nós, aqui no nosso Estado, deputado Rachoca, vamos acreditar num estudo que está dizendo que tem 200 mil toneladas de carga que passa pelo meio de toda a fronteira do agronegócio? Se vocês forem olhar ali naquele quadro, naquele mapa, aqueles pontinhos em vermelho são todos representativos de onde está a produção de soja, de milho, de cana. Então, é uma ferrovia que passa, é como se desse o esqueleto, a espinha dorsal da produção do agronegócio. Então, nós fizemos essas audiências para dizer que esse número de 200 mil toneladas está errado. E muitos, observam esse número, simplesmente aceitam, acatam. E o botão que nós apertarmos nesse ano de 2023 vai durar 60 anos. Então, durante 60 anos, nós vamos ficar sem ferrovia nesse lugar. Então, nós fizemos o seguinte, presidente, nós fizemos o levantamento. Quando é que a gente produz de soja? Quanto é que a gente produz de milho? Só nesses municípios aqui, Maracajú, Ponta Porã, Cidrolândia, Dourados, Aral Moreira, Rio Brilhante, Laguna Carapanha, Antônio João, existe 5 milhões e 84 mil toneladas de soja. Quer dizer que é 200 mil toneladas, vai ter que se plantar? Tem 5 milhões só de soja. De milho. Tem 6 milhões e 266 mil toneladas, deputado Dalia. Será possível que nós vamos acreditar no estudo da NTT dizendo que não há viabilidade? Eu quero acreditar que esse estudo da NTT tem erros. Erros. Não forças ocultas trabalhando. Aqui, quando a gente olha também as outras cargas. Então, nós fizemos um compilado. Soja, 5 milhões de toneladas. Milho, 6 milhões de toneladas. Proteína animal, 853 mil toneladas. Carga industrial, fertilizantes, calcário, adubos, 1 milhão e 522 mil toneladas. Outras da carga da indústria para importação, 1 milhão e 375 mil toneladas. Volume total conservador. Conservador. Sem forçar a barra, sem exagerar nos números. Nós temos 15 bilhões e 100 mil toneladas hoje no nosso Estado, justamente nesse ramal. Será que é possível que nós vamos ainda, senhor Zé Teixeira, aceitar essa informação? Está errado. Então, eu quero acreditar que é um erro e não é o interesse de viabilizar esse outro projeto que está aqui. Nós temos colocado aqui o projeto do traçado da Ferroeste, que é bom, que é bom que venha para o nosso Estado, que é uma ferrovia alternativa que está sendo desenhada. Mas quando a NTT diz que só tem 200 mil toneladas, é porque ela está levando em consideração, e eu falei com a consultoria que fez todos esses estudos, dizendo que toda essa carga seria drenada através da Ferroeste e não através da Malha Oeste, do ramal de Ponta Porã. Só que esse projeto aqui, deputado Alia, é um projeto apenas, é um PowerPoint, é um PDF. Isso aqui não existe. De cascavel para cima, não existe. Então, esse projeto aqui custa para funcionar 35 bilhões de reais. Enquanto nós temos uma ferrovia que com menos de 1 bilhão de reais naquele ramal, a gente deixa funcional. Então, nós estamos apostando num projeto de 35 bilhões de reais que não existe, que precisa, olha só a dificuldade, ela precisa cruzar o Rio Paraná, só essa ponte deve custar aí no mínimo, no mínimo, 1 bilhão de reais. só a ponte, só a ponte, porque ali tem 20 e tantos quilômetros de rio para passar. Tem que subir no nosso Estado, vai passar ali por Iguatemi, Amambai, passa por áreas que seriam demarcadas por demarcações indígenas. Imagine se eles vão conseguir licenciamento ambiental para passar essa ferrovia? Nunca! Aí precisa, ali de Curitiba, para chegar em Paranaguá, precisa fazer uma ampliação na descida da Serra do Mar. é licenciamento ambiental de Mata Atlântica, que só tem menos de 10% do bioma preservado. Minto, acho que é 7, 8%, menos ainda. E ainda mais, tem que fazer túnel, tem que explodir pedra para descer a serra. Quer dizer, é um investimento caríssimo. Ah, precisa também desapropriar áreas no entorno de Curitiba. vocês imaginem o que é o custo de desapropriação disso. Então, esse projeto da Ferroeste é ótimo, mas o ótimo é inimigo do bom. Onde que é o bom? É a nossa Malha Oeste que já está ali, que não precisa desapropriar, que não precisa de licenciamento ambiental, que um investimento mínimo você faz ela completamente funcional. Então, não é verdade esse estudo que está colocado pela NTT, que está levando em consideração como se essa ferrovia tivesse já funcional, essa Ferroeste, e que essa Ferroeste estaria drenando 100% da nossa carga. Primeiro, nem eu acredito que isso aqui fique pronto no horizonte de 20 anos, essa Ferroeste, e mesmo se ela entrasse em funcionamento, ela não exclui a Malha Oeste, porque a Malha Oeste vai atender o mercado interno, tem outras coisas que vão ser transportadas também. Então, vejam, a NTT está colocando um negócio que as pessoas que estão olhando presumem-se que eles estão fazendo certo. E aqui no Mato Grosso do Sul nós estamos aceitando isso. Nós lançamos esse movimento, principalmente, para fazer um debate técnico, para dizer a NTT está errada, a NTT errou no estudo, e nós estamos pedindo para que eles revisem os dados. Então, eu acho que quando a gente conquista o apoio do governador do Estado, eu acho que a gente tem muita força, e não só por conta do governador, porque, na verdade, nós temos argumentos. se fosse simplesmente uma batalha de vontades, aí a gente poderia perder. Mas nós temos argumentos. Então, senhor presidente, eu queria pedir com a devida vênia, e queria consultá-lo, para que, se a mesa pudesse encaminhar uma moção de todos os deputados pela Casa, Paulo Corrêa, deputado, que nós pudéssemos colher a assinatura dos nossos deputados, pedindo para a NTT, para o senhor Rafael Vitale, que possam fazer novos estudos e que possam incluir o ramal de Campo Grande até Ponta Porã, porque é absolutamente viável. E esse erro iria mutilar essa ferrovia tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu trago aqui uma indicação, senhor presidente, e depois consulto com relação à viabilidade que nós fazemos pela Casa. Então, eu indico à mesa, observadas as disposições regimentais e após ouvido colendo o plenário, que seja encaminhado o expediente desse poder ao excelentíssimo senhor Rafael Vitale Rodrigues, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para que seja incluído o trecho do ramal Campo Grande e Ponta Porã no processo de concessão da Malho Oeste em andamento na agência, conforme a imobilização dos municípios envolvidos e da sociedade civil interessada. Nós vamos fazer juntamente com essa moção que, se aprovada, nós entregaríamos juntamente com esse manifesto dos prefeitos e a ideia que seria esse diretor-geral Rafael Vitale viria aqui para o Mato Grosso do Sul a convite do nosso governador Eduardo Hidel com a presença inclusive do Paraguai e inclusive do Ministério das Relações Exteriores porque esse ramal do Paraguai interessa para o Paraguai como um ramal de exportação levando em consideração que o Paraguai é um país sem acesso ao mar. Então, são essas minhas considerações, presidente. Faço aqui com o pedido que haja o deferimento desse pleito porque uma vez unida, uma vez no mesmo projeto, a Assembleia Legislativa tem muita força porque ela representa os segmentos da opinião do Mato Grosso do Sul nesse grande movimento pela ferrovia, um projeto soberano que afirma a capacidade e a estratégia de desenvolvimento do nosso Estado rumo a um desenvolvimento muito maior. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.